Boa tarde, Maresca, telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Olha, final de semana aí com feriado, o pessoal gosta de pegar uma estrada, né, viajar. E vai aqui algumas dicas. Primeiramente, com a segurança da sua casa. Se você for viajar, avise o seu vizinho, deixe, se possível, deixe um parente, uma pessoa de confiança, tomando conta da sua casa. E avise também, qualquer situação diferente, próxima à sua casa, ligue no 190 imediatamente. Bem, com o seu veículo, toda viagem precisa de um planejamento, nem que seja um planejamento prévio. O horário, principalmente o horário, né, não dirija cansado, né, não faça uso de bebida alcoólica. Respeite a sensação, principalmente nas ultrapassagens e o excesso de velocidade. É os dois motivos com maior frequência de acidentes, principalmente com vítimas fatais. Outra, o seu veículo. Dê uma revisão no seu veículo, principalmente pneus, calibragem dos pneus, o estado de conservação, água, óleo. Então, são coisas, assim, essenciais para você ter uma viagem tranquila. Então, se você planejar direitinho, certamente você terá uma viagem bem mais tranquila e com aproveitamento aí da sua viagem.